Lucas Prado perdeu a visão há 5 anos por causa de um deslocamento de retina. Através da corredora e amiga Teresinha Guilhermina, ele conheceu o atletismo e não parou mais de correr. Recordista mundial nos 100 e 200 metros, o atleta treina forte todos os dias, sem descanso. Acordo às 6 horas da manhã, vou para a academia, chego meio-dia, almoço e saio de novo para a pista. No Parapã do Rio, ele alcançou 3 medalhas de ouro. Eu tenho 3 sonhos, que é quebrar os recordes mundiais de novo e ser o primeiro cego a rodar abaixo dos 11 cravados. E quebrar os recordes dos 400 na casa dos 49, abaixo disso. Uma das maiores revelações do movimento paralímpico, Lucas tem o maior desafio da carreira. Vai disputar, pela primeira vez, as Paralimpíadas, em Pequim. Que venham os adversários. Para a Olimpíada de Pequim, você vê aqui na TV Brasil. TV Brasil, Comitê Paraolímpico Brasileiro e Loterias Caixa, na Paraolimpíada 2008. TV Brasil, Comitê Paraolímpico Brasileiro e Loterias Caixa, na Paraolímpico Brasileiro e Loterias Caixa, na Paraolímpico Brasileiro e Loterias Caixa. TV Brasil, Comitê Paraolímpico Brasileiro e Loterias Caixa, na Paraolímpico Brasileiro e Loterias Caixa.